Não espere ansioso pelo amanhã O mesmo pai que hoje cuida de você Vai estar lá pra te proteger Ou te dar força pra suportar o que vier Fique em paz, confie no amor Ele é o teu escudo, tua fortaleza No peito carrego essa certeza Que Deus está em mim e eu nele estou O Senhor é minha força, meu escudo fiel Em cada passo Ele me leva além Agradeço a cada dia por tudo que vem Pois no momento presente Ele me mantém O Senhor é minha força, meu escudo fiel Em cada passo Ele me leva além Agradeço a cada dia por tudo que vem Pois no momento presente Ele me mantém O segredo da felicidade é simples de entender Viver o agora, Deus agradecer Pela bondade que Ele nos envia A cada novo dia, uma nova alegria Vale mais uma lágrima, uma lágrima de compaixão Do que o sacrifício sem devoção Só uma coisa é necessária Só uma coisa é necessária Estar perto de Jesus Sente sua luz diária O Senhor é minha força, meu escudo fiel Em cada passo Ele me leva além Agradeço a cada dia por tudo que vem Pois no momento presente Ele me mantém O segredo da felicidade é simples de entender O Senhor é minha força, meu escudo fiel Em cada passo Ele me leva além Agradeço a cada dia por tudo que vem Pois no momento presente Ele me mantém A caridade é a alma da fé Ela faz viver Sem amor a fé se perde Não pode crescer Cristo é a vida da alma O que há de mais caro Pega o Seu nome Que o coração se fará claro O Senhor é minha força, meu escudo fiel Em cada passo Ele me leva além Em cada passo Ele me leva além Agradeço a cada dia por tudo que vem Pois no momento presente Ele me mantém Ele me mantém Ele me conquistar Surtei Ele me mantém Ele me batem Lembe Ele me batá Em cadaaspital Eu me bat ощущando Legenda Adriana Zanotto